De maneira geral, o câncer é multifatorial. A gente tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores emocionais, fatores sociais que contribuem para o surgimento do câncer em determinadas pessoas e em outras não. Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e o tema dessa semana que eu vim conversar com vocês é sobre câncer de mama e saúde mental. Eu escolhi esse tema, câncer de mama e saúde mental, por a gente estar agora no mês de outubro e o mês de outubro é conhecido pelo mês de combate, conscientização e prevenção ao câncer de mama. Ele inclusive é conhecido como outubro rosa, né? A gente tem algumas questões de gênero que perpassam aí a questão da cor e que trazem também um engano porque quando a gente fala de câncer de mama a gente não está trazendo apenas as mulheres para essa conversa. Homens também têm mamas, então a gente tem câncer de mama tanto em homens quanto em mulheres que precisam ser diagnosticados, reconhecidos e tratados. E por que que é importante a gente falar de saúde mental quando a gente está falando de câncer e no mês de outubro especificamente sobre o câncer de mama? Porque quando vem o diagnóstico de câncer, junto com ele vem possibilidade de luto, morte eminente, repensar a vida, como é que vai aderir ao tratamento. Então o processo psicoterapêutico nesse momento é importante para validar todas essas emoções e poder ter um tratamento em que a saúde mental contribua aí também com a saúde física que a gente já sabe que é muito importante para que o tratamento seja mais eficiente, seja mais eficaz. De onde vem então esse estigma que liga o câncer diretamente à morte, que traz já o luto já no seu diagnóstico e que tira forças da pessoa para que ela possa passar pelo processo de tratamento que pode sim ter sucesso? Falta de informação. Informações errôneas de quando a gente não tinha ali tratamento para o câncer ou que não tinham tratamentos tão eficazes quanto hoje. Então ligou esse estigma de câncer diretamente à morte. A alta incidência de câncer, hoje realmente a gente tem uma alta incidência inclusive de câncer de mama. E casos que são diagnosticados já avançados, que se tornaram irreversíveis, que realmente não tiveram tratamento. Mas a gente já tem tecnologia da saúde aí para que o câncer ele seja revertido o quadro e a saúde mental pode contribuir nesse tratamento, nessa adesão ao tratamento e no seu ressignificar de vida que é importante nesse processo de adoecimento. Importante saber que não tem uma única causa para o câncer ter acontecido. De maneira geral o câncer ele é multifatorial. A gente tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores emocionais, fatores sociais que contribuem para o surgimento do câncer em determinadas pessoas e em outras não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não culpar a pessoa pelo câncer que ela tem. O que eu quero dizer com isso? Ah, ela teve câncer de mama porque ela tem a sexualidade reprimida, então isso fez com que ela tivesse câncer de mama. Isso é completamente desnecessário e isso culpabiliza a paciente, isso atrapalha o processo de tratamento, esse tipo de verdade e outros tipos de verdades que na verdade são crenças e são mitos que interferem e atrapalham no processo de recuperação da pessoa que está com câncer. Essa relação de causa e efeito é uma das questões que pode vir a tirar a esperança da pessoa em fazer o tratamento. Ah, eu sou assim? Isso aconteceu? Então a morte vai ser ali o meu fim. Eu tenho que passar pelo processo de luto. Não, a gente precisa dar esse espaço para a pessoa se relacionar, para a pessoa se expressar, para que ela consiga passar por esse processo de cura do câncer. Não está associado a nenhum tipo de personalidade específica, tipo de pessoa, não tem nenhuma pesquisa validada a esse respeito. Se a gente pensar no câncer e nos estados emocionais, a gente também tem que tomar cuidado ao fazer a relação de que a pessoa está muito estressada, está com baixa imunidade, então a responsabilidade dela, ela tem esse câncer em relação a esse estado emocional dela. Também a gente não tem precisão científica nessa relação de causa e efeito entre estresse e câncer. O que a gente tem é como é que a pessoa vai lidar com o seu estado físico, o seu estado emocional, as suas alterações, as questões sociais que interferem quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, esse suporte que é preciso ser dado nesse momento. A pessoa com câncer, a mulher com câncer de mama, o homem com câncer de mama precisa desse espaço de acolhimento, dessa validação, para que possa ter um tratamento que atinja o objetivo que é a vida. A gente pode falar de vida enquanto fala de câncer, a gente não precisa fazer uma relação direta com morte. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas intervenções psicológicas no tratamento de câncer, direto às emoções. A gente pode lidar com tensão, nervosismo, cansaço físico, depressão, questões ligadas à saúde sexual. As questões ligadas à saúde sexual, eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Na semana que vem, eu vou dar continuidade à nossa conversa sobre câncer de mama e saúde sexual. Então, eu vou detalhar um pouco mais na próxima terça-feira aí com vocês. Como a gente está falando especificamente também de outubro rosa, de câncer de mama, separei aqui para vocês principais sintomas e sinais da doença. Nódulos, geralmente endurecidos, fixos e indolores nas mamas. Pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja. Alteração no bico do peito nos mamilos. Saída espontânea de líquido de um dos mamilos ou dos dois. Pode aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços, nas axilas. Então, você, quando for fazer o exame de toque, ampliar essa região. E diversos agentes que estão relacionados ao desenvolvimento da doença, falando aqui em estudos entre as mulheres. Envelhecimento, quanto mais idade, maior o risco de se ter a doença. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher. Idade da primeira menstruação, ter tido ou não filhos, ter ou não amamentado. Idade em que entrou na menopausa. Importante que pode estar associada a alguma questão biológica dessas. Mas isso não define, a gente não ingessa. Por exemplo, ah, você não amamentou, você vai ter câncer de mama. Não é profecia autorrealizadora nem realizável. Não tem essa causa. Isso, inclusive, é um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado para não culpar a mulher pelo câncer de mama dela e não associar a funções esperadas socialmente que essa mulher venha a ter. Como maternidade, vida sexual e ciclo. O ciclo reprodutivo aí da mulher. Histórico familiar de câncer de mama. Consumo de álcool. Excesso de peso. Ausência ou baixa atividade física. Exposição à radiação ionizante. Então, alguns dos agentes aí que estão relacionados ao câncer de mama. E vou bater na tecla, cuidado com a culpabilização da mulher nesse momento de diagnóstico. Vai interferir diretamente na saúde dessa mulher, na saúde emocional e na saúde sexual, como a gente vai ver também no vídeo da próxima semana. E por que que é importante o mês de outubro, outubro rosa, conscientização, combate e prevenção ao câncer de mama? A gente precisa trabalhar com diagnóstico precoce, prevenir casos avançados, fazer mamografias, ecografias. O câncer de mama, ele pode ser prevenido e ele pode sim ser tratado. Como eu disse, a gente pode falar sobre vida enquanto a gente está falando sobre câncer. E pra gente encerrar o vídeo de hoje, vou lembrar a importância da psicoterapia no diagnóstico de câncer antes e depois das cirurgias, em casos cirúrgicos e por todo o processo de tratamento. Pra quê? Pra reduzir a ansiedade, reduzir dúvidas, adesão ao tratamento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Tem muitas informações por aqui. E pra você não perder o vídeo da próxima semana, que eu vou continuar falando sobre câncer de mama e saúde sexual, inscreva-se no canal, lembre-se de ativar o sininho e deixe um comentário pra eu saber que você esteve aqui até aqui o final comigo hoje. Obrigada e espero você na próxima terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho